Estamos de volta com o programa Arte Brasil para aquela dica importante para que você tenha muito, mas muito mais saúde. E quem dá essa dica para você é Renata Palles. Fala para a gente, Renata. Boa tarde, Rita. Boa tarde a você que está me assistindo, porque hoje eu quero falar de um produto que está mudando a vida de muitas pessoas. Olha, presta bastante atenção. Você aí que é taxista, cabeleireira, manicure, cozinheira, você também que é trabalhador e passa a maior parte do dia em pé ou sentado e faz aqueles movimentos repetitivos, quem trabalha com arte também. Olha, se você vem se sentindo muito cansado e com muitas dores e dormências nos braços e nas pernas, veja o que uma cliente do Supercalcio de Ômega tem a dizer para você. Eu pratico esporte habitualmente. Passei sentir dores nas pernas, nos pés. Depois que tomei Supercalcio de Ômega 3, acabaram os problemas. É excelente para a saúde dos ossos, do coração, diabetes e diminui o colesterol. É por isso que Supercalcio de Ômega é a suplementação natural mais vendida do Brasil, porque age direto no problema. Então você não pode perder seu tempo. Ligue agora para o 0800-644-6868 e faça como a dona Moema. Compre agora mesmo o seu kit sucesso, que é esse aqui da bancada, olha. E você vai pagar só metade do preço. É metade do preço para você. Corre porque o precinho cabe no seu bolso e você ainda vai ganhar de presente esse colágeno aqui que vai mudar a sua vida, vai cuidar da sua pele de verdade. O telefone é 0800-644-6868. Ômega com Supercalcio de na mesma cápsula é muito mais saúde para você. E volto para você, Rita. Obrigada, Renata. E olha só, essa dica, gente, é importante e é muito séria. Então se você quer ter saúde, independente até mesmo da sua profissão, porque a Renata citou algumas profissões aí, mas até quem faz artesanato, fica muito tempo paradinha ou agita bastante, tem que tomar. A dica está feita. Agora eu quero mostrar para você um artesanato, porque Deise Costa já está nos esperando e realmente vai ensinar você a fazer coisas para os bebês, para as crianças. A aula já está chegando, aí as aulas, né? Não é aula, as aulas já estão chegando e eu chegando aqui também. Ai, que delícia. Você está boa, meu bem? Tudo bem, e você? Eu estou ótima, graças a Deus. Eu já fiz os elogios devidos na hora do intervalo, achei um charme. É, a gente mudou um pouquinho, trouxe um pouquinho de bichinho, porque o pessoal gosta muito de fazer coisas para maternidade, né? E muda um pouquinho, ou você faz uma caixinha, mas então a gente faz um bichinho para você fazer para aniversário. Com o mesmo molde. Com o mesmo molde. O molde que vai para a camiseta, o molde que vai... O que faz a camiseta? Eu faço as toalhinhas, ó. São os bichinhos em relevo. São os bichinhos em relevo. E faço os bichinhos também, para você fazer guirlanda, como uma artesã, também já fizemos no último Natal. Ficou muito bonito, ficou uma guirlanda toda com o ursinho. Então você vai mudando. Nós tivemos muitas árvores de Natal, guirlandas, temáticas, usando bichinhos. Então, nós estamos falando de Natal agora, porque o Natal está muito recente, aconteceu agora há pouco tempo. Mas é para qualquer ocasião. Qualquer ocasião. Você pode fazer a guirlanda para pôr na porta do quarto, da maternidade, né? Você pode fazer ela em MDF também, né? Pode fazer caixinhas, que faz o ambiente, e pôr nos bichinhos. Então, eu pus um numa cadeirinha, eu cortei a cadeirinha em acrílico e pus ele. E fica uma lembrança bonitinha para você dar no aniversário ou numa maternidade. Você vê, eu fiz o chaveirinho. Aqui o chaveirinho. O verdinho é um porta-chupeta, eu só não pus a chupeta porque eu não encontrei a chupeta verde. A água que eu queria. Tinha que combinar, né, Deise? Mas é muito simples e, ó, com restinhos de feltro que a gente guarda. Pedacinho sobra, você guarda e a gente vai fazer e você vai ver. É vendável, né? Com certeza. Eu tenho uma aluna que ela escreveu outro dia, uma, que eu conheci na feira. Ela falou, olha, eu tô fazendo lembrancinhas para maternidade com essas réguas que a senhora fez. Eu fiquei muito feliz porque ela tá ajudando no orçamento dela. Com isso, ela tinha perdido o emprego e começou a fazer para maternidade. Ela disse que fez para uma sobrinha, daí foi passando. Isso é bom. E sempre tem bebê nascendo. Ai, eu que... Mas tem é nenê nascendo, né? Ai, eu já aproveito para mandar um beijo carinhoso aí para a Suzy, uma grande amiga que vai ser vovó, viu? E olha, Suzy, né, a filha dela, a Karine também, ainda não sabe o sexo do bebê, mas o beijo já tá aí, olha. Seja o que for, menino ou menina, aproveite as ideias da Deise Costa para você fazer aí um kit de maternidade, para decorar o quarto, para presentear, para dar de lembrancinha para os convidados. Porque também é uma possibilidade. É, você dá um chaveirinho, um chaveirinho desse, que combina com o bichinho da porta, que combina com o bichinho da toalhinha. Tem o marcador de livro. Ai, que gracinha. Olha aquele ursinho, gente, do marcador de livro. Vamos começar a fazer isso, senão daqui a pouco a produção vai me... Vai, daqui a pouco começa a plaquinha. Faltar um, faltar dois, né? Olha o sinal da produção para mim, ó. A gente tem que mandar filmar, né? É que a gente gosta de comer isso. Mandar passar quando ela fazia assim, né? Ah, é, mostrar os bastidores. A gente vai fazer isso ainda. Vamos lá, Deise. Essa é a nossa régua, eu vou usar o cachorrinho. Então, eu vou riscar. Eu risco com uma caneta, que depois você passa o ferro e ela apaga. Porque se eu errar, eu não estrago o meu material. Então, ela vai ficar com essa marquinha. Quando eu terminar, eu passo ela um pouquinho no calor do ferro e pronto. Aqui, como ele não tem avesso, né? Porque eu estou fazendo ele duplo, a gente pode cortar as duas orelhinhas iguais. Quando tem, a gente... Quando é tecido que tem avesso, daí a gente faz... Ele é o contrário, faz o espelho. Então, aqui eu vou cortar as duas orelhinhas. E é muito fácil. Enquanto a gente estava conversando, eu quase terminei o meu bichinho. Você entende? Se nós fôssemos usar o termocolante, usar o tecido, fazer uma aplicação... De tecido na toalha, daí a gente tinha que fazer... Virar a régua, que é o espelho que eles chamam, né? Certo. Como aqui ela vai ficar os dois... Eu estou cortando ele duplo. Por que eu corto ele duplo? Porque eu acho que ele sai mais perfeito. Eu cortar um, cortar outro, quando eu pôr ele em cima, ele nunca vai calhar. Casar certinho. Então, eu corto, eu seguro bem. Ou eu ponho... Quem não tem muita prática, coloca um alfinetinho, né? Eu não coloco. Mas você pode colocar. São quantos anos de prática, Denise? Não conta, não. Olha, é 61, porque eu comecei com 7 anos, foi meu primeiro artesanato e eu já tenho 68. Uau! Esse ano eu faço 69, já estou velhinha. Tá, velhinha. Na identidade já vem maior de 65. Só na identidade, né? Quem faz artesanato, gente, não envelhece nunca, é verdade. Porque a mente fica muito bem, as mãos ficam ágeis. Tem que fazer muito artesanato para poder ter longevidade também. É ou não é, Daisy? É. Aqui já está cortado, você vê, eu corto ele e ele fica perfeito, ó. Se ele tiver uma barrinha a mais, eu tiro, mas ele fica perfeito, as duas partezinhas. E daí nós vamos só casear. Eu sempre uso a linha pouca coisa, ou mais escura ou mais clara. Eu nunca uso muito escura, porque quando é para beber, né... Você consegue abaixar um pouquinho para os meninos mostrarem? Isso aí, olha. Você está cortando em cima do risco mesmo. Em cima do risco, é. Não precisa de margem. Não, não. Eu corto em cima do risco. Se eu fosse usar em tecido, eu também cortaria com termocolante, eu também cortaria em cima do risco. Bom, nós estamos mostrando para você aqui o artesanato com a Daisy Costa, usando aqui esta régua. Mas esta é só uma das réguas criadas por Daisy Costa para fazer bichinhos. Mas que tal você fazer muitos outros bichinhos e aplicar assim, em toalhinhas, em lembrancinhas, o que você quiser. O importante é você ter aí essas réguas. E a vitrine do artesanato traz para você esse kit incrível que você vai se apaixonar. E por que você vai se apaixonar? Porque tem quatro réguas de bichinhos. E além dessas quatro réguas que tem a abelha, o cachorro, o ursinho, que você viu ela fazendo agora, o macaco, vem ainda com sete feltros em cores diferentes, quatro cores de cetim, nove linhas para casear. Gente, não falta nem a linha. Meu Deus, que kit é esse? Tem também uma cola universal e o enchimento acrílico para você fazer aí o enchimento das carinhas, caso você queira fazer ele com relevo, ele soltinho. Se não, você pode usar as mesmas réguas para usar o termocolante e fazer as aplicações. O mais importante é você começar agora a ligar no 0800 205 300 ou acessar vitrine do artesanato.com.br. E olha só, eu falei de tudo menos dos aviamentos, tá? Ah, eu falei das linhas, do DVD, né? Que tá aí também para você aprender a fazer. Então, tudo o que você precisa para produzir esses bichinhos, tá aqui nesse kit. Basta você ligar, acessar, pedir e recebe aí na sua casa. Fácil, fácil. E mais fácil ainda é fazer esses bichinhos. Olha aí. Olha, eu já estou começando a casear. O caseadinho é um caseado comum, né? Então, enquanto você vai caseando, nós vamos para o intervalo e voltamos já. Ok. e aí e aí e aí Hoje nós estamos aprendendo com Daisy Costa a fazer os bichinhos. E bichinhos lindinhos que, olha, você só precisa destas réguas para você fazer. E a Daisy Costa tem muitas réguas, não só de bichinhos, tem barrados e tantas outras réguas que facilitam o seu dia a dia. Então, para você que quer conhecer as réguas Daisy Costa, é bom também que você conheça que tipo de produto é. São matérias-primas importadas, o material é translúcido. Você consegue ver o tecido que está embaixo, onde você está riscando. Não tem distorção ótica, ou seja, da mesma medida que você fizer, você também termina todas as peças com a mesma medida. Além disso, é atóxico, ou seja, criança também pode mexer. Não tem odor, não tem problema do toque, porque realmente é atóxica. Não produz fio, não oferece risco de ferir a pessoa, ou seja, o corte a laser é perfeito, não fere ninguém. Resistência, gente, isso é importante. É uma régua que dura muito, ela não deforma com o uso. Claro, se você tomar bastante cuidado com essa régua, você vai passar de geração em geração, porque é uma régua excelente. Tem estabilidade, desliza de maneira uniforme ao riscar a marcação na modelagem. E ela é cortada a laser com precisão milimétrica. Então, você sempre vai ter as mesmas medidas em todas as peças até a confecção final. Então, conheça os produtos Deise Costa entrando no site deisecosta.com.br Lembrando que Deise é com Z, deisecosta.com.br E você pode também, para mais informações, mandar o seu e-mail, mandar a sua mensagem para ateliê deisecosta.com.br Eu posso dizer, essas réguas são incríveis. E olha, eu falei agora há pouco sobre cortar, a gente passa a mão aqui rápido, do jeito que você quiser, ó. Não machuca nem de um lado, nem de outro. Ela tem um corte perfeito, né, Deise? É, ela tem um corte perfeito e ela passa por três pessoas para ver se realmente ela não tem nenhuma farpa, não tem nada, porque senão isso corta. E também depois o seu produto não sai perfeito, né? Então, ó, Rita, eu já fiz aqui, ó. Eu caseei, ó. Eu deixei, vou deixar um pedacinho aberto. Vou encher. Depois é muito simples, ó. Esse eu fiz o ursinho, deixei ele em branco para você. Coloco o fosseguinho que aqui também tem, ó. Esse é o focinhoinho que eu uso tanto para o focinho, como para fazer a barriguinha se eu fizer ele em pezinho. E depois é só você bolar o que você quiser fazer com ele. Como eu fiz aqui, Rita, pega esse verdinho para mim. Esse aqui? Não, esse aqui. Esse aqui? Ó, esse eu fiz para pôr a chupeta. O que que eu faço? Eu coloco aqui um prendedor, prendo no babador da criança e aqui a chupeta. Quer dizer, não vai ficar pendendo a chupeta, ele fica seguro e a chupeta não cai. Olha aí, é uma ideia, certo? Então, é muito simples e você gasta muito pouco. Então, você faz caixinhas com 12 e vai numa loja para vender. Você vende. É o que essa minha amiga faz. A ideia do chaveiro, eu curti também, gostei. Aí você põe a decoração da porta com o ursinho, o chaveirinho de lembrança. As meninas gostam. Não é muito o meu fraco fazer meu forte, aliás, fazer bichinho, essas coisas, né? Eu faço quando preciso. Mas eu gosto. Eu acho que se a gente fizer uma coisa assim bem bonita, ele sai. Eu faço as tiaras para as meninas com eles e eu ponho o bordado inglês, né? Que eu não deixo ele. E ponho fita. Então, fica uma tiara muito rica. Fica um chave. E essas toalhinhas que ela trouxe, elas ilustram bem os efeitos. Você pode colocar uma ursinha, um ursinho completo ou só a cabecinha. Olha só. E o interessante, com a volta às aulas, uma boa lembrancinha também é esse lápis que nós vamos mostrar para você que usa só a cabecinha. Quer dizer, o chaveiro, o porta-chupeta, a cabecinha do lápis. E o lápis você pode tirar e pôr. Acabou o lápis, você põe em outro. Ele sai. A cabecinha sai, a ponteira sai e você não estraga ela. Bom, então o importante é começar a fazer. E para fazer, olha aqui o que você vai precisar desta régua aqui, olha. E onde você vai encontrar esta régua Daisy Costa? Claro que na vitrine do artesanato que traz um kit incrível e imperdível. Por quê? Porque é uma oportunidade de você começar a produzir bichinhos do jeito que você quiser. Então está aqui, olha, quatro réguas com toda essa qualidade Daisy Costa e que você vai poder fazer abelhinhas, cachorrinhos, ursinhos, macacos. E para você começar a produzir os seus bichinhos, vem sete feltros em cores diferentes, quatro cores de fitas de cetim, nove linhas para casear. A cola universal também está no kit. O enchimento acrílico para você deixar os seus ursinhos, os seus bichinhos bem fofinhos. E ainda todos os aviamentos e miçangas para você fazer os acabamentos. E sobra material, viu gente? E sobrando material, dá para você fazer muitas outras peças. E nesse DVD você aprende a trabalhar com os bichinhos em feltro. Então não tem segredo, é pedir o kit, assistir as aulas, começar a usar, produzir, ganhar o seu dinheirinho. Ligue agora 0800-205-300 ou então acesse a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Daisy, valeu minha querida, curti, gostei da ideia. Então tá bom. Obrigada. E você está muito linda de neve, viu gente? Ela está com toda calça branca, toda charmosa ali. Ai que linda. Gente, aqui hoje no Arte Brasil tem uma dica, um VT que eu quero que você veja. E aí 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 Obrigada por estar comigo aqui no Arte Brasil e eu espero por você no próximo programa. Beijo grande, até lá. E aí 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 E aí